Diretamente do Altisden, nós vamos trazer para vocês a nossa princesa, Mariana! Vem para a sua festa! Muitos aplausos! Que coisa linda, olha, uma princesa! Ela cresceu, amadureceu, outra pessoa... Mais aplausos, gente! Ao sentir que o momento chegou, de adiante seguir Um pedido que se renovou, faz o sonho crescer Muito além de você A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Olha em volta e seja aprendiz Vai se surpreender Um mundo encantado, tão nobre e feliz Logo vai descobrir A princesa em você A princesa em você vai surgir A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa em você Na princesa que está em você Deixa brilhar Forte assim Não vá parar A princesa em você 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 Está em você Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar